Que é essa flor que já caiu O mesmo que sabe o mar Vai-se uma onda perdida Outra onda a enrolar Vai e volta, volta e vem Amor novo, quem o tem? Só não vive quem morrer Amor novo Quem o quer Velho amor, amor sem graça Velho amor já nada é Mas a onda quando passa Dá onda nova a maré Marque a gabe e principia É trazer amor nas veias Praia de maré vazia Cansaço de maré cheia Vai e volta, volta e vem Amor novo, quem o tem? Só não vive quem morrer Amor novo Amor novo Quem o quer? Saudade, poema usado De quadra tão repetida Enterrador, esquece o fado Nas novas rimas da vida Já cantou a cotovia Hoje canta o roubo chinal Só a nota que varia Foge a lua e vem o sol Vai e volta, volta e vem Amor novo, quem o tem? Só não vive quem morrer Amor novo Amor novo Que eu quero Do not quinto Do not quinto